Olá meus amigos e minhas amigas, nós estamos finalizando o ano de 2019, está se aproximando o Natal e o nosso ano novo de 2020. Quero aqui deixar a minha mensagem de carinho, de atenção a toda a comunidade de Amambai. Quero desejar um feliz Natal, de muita paz, de muita saúde, muita harmonia entre as famílias de Amambai. E desejar um ano novo, um ano de 2020, que venha com muita prosperidade, com muita união e que nossos sonhos, nossos objetivos se realizem no ano de 2020. Esses são os votos aí da vereadora Janete e de toda a sua família. Feliz Natal e feliz ano novo.